Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para gravar mais esse vídeo, porque nós estamos com uma pergunta, será que descobrimos uma das espadas perdidas do evento RB Battles? Hum, então, não sabemos exatamente, mas o que eu posso falar para vocês é que esse jogo Slend, ele é um dos que está participando do evento e eu descobri essa espada, então vamos ver se realmente é uma das espadas do evento, eu não tenho como confirmar, nem falar que sim, nem que não, mas vocês não têm nada a perder, eles perderam uma espada, esse jogo faz parte do evento, e a gente precisa encontrar uma espada, então, enfim, vocês vão estar entrando nesse jogo, vai estar fazendo esse caminho que eu estou fazendo, tá vendo? Chega no meio da cidade, passa no lado esquerdo dessa casinha, depois vai pela praia, entra nesse túnel, vai até o fim do túnel. Não se preocupe que realmente o túnel é muito longo, mas logo você vai ver a portinha. Assim que você sair do túnel, você vai subir esse morrinho, vai descer, vai ter tipo um laguinho, você atravessa o laguinho, vai entrar num outro túnel, só que tem que ter cuidado, porque aqui é muito perto do fim do mapa, então você pode cair. E aí você vai por esse cantinho, tem um outro túnel, e aí você entra nesse túnel, e a espada vai estar lá. Olhem vocês direitinho, vê se essa espada tem a ver com o evento ou não, mas o fato é que ela não estava lá, e agora ela está. Então, não temos nada a perder. E, em relação a esse jogo, eu vou também dar uma outra dica pra vocês. Quando eu entrei nesse jogo, gente, realmente assim, eu fiquei toda complicada, porque não tinha como, olhando, você nasce numa ilha, espalma numa ilha, e aí lá nessa ilha você tem que chegar numa porta de teletransporte. Só que não tem como você chegar lá, porque você tem que criar uma ponte. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse vídeo mostrando pra vocês como faz pra chegar lá na ponte. É tipo uma espécie de Minecraft. Você precisa conseguir um machadinho pra poder perfurar o chão, conseguir blocos, sendo que quando você começa o jogo, você não consegue furar, porque você, tipo, tá fraco. Tem que comer, se alimentar e fazer algumas coisas. Então, o que eu fiz? Eu catei as plantinhas, fui lá, peguei tudo. E aí, depois eu fui lá no meu inventário, na mochilinha, e aí apareceu uma carne. Aí eu peguei essa carne, comi. E aí, depois que eu comi a carninha, foi que eu consegui perfurar. Entendeu? Você tá vendo? Tem que ter essa bolinha, ó, tipo um arbusto. E aí eu consegui a carninha. E aí eu fiquei forte. E aí consegui furar o chão. Consegui os blocos. E aí eu fui conseguir fazer uma ponte. Até naquele portal roxo. Que é lá que você chega no mapa. Lá naquela cidade. Pra você poder conseguir pegar essa espada. Então, essa é a dica que eu deixo pra vocês. Porque eu tive que pensar como fazer isso. Então, agora eu tô passando pra vocês. Pra vocês terem mais facilidade. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que vocês acham. Se realmente essa espada é uma das espadas perdidas. O jogo faz parte do evento. Então, pode ser que tenha alguma espada nele. É possível. E é isso, galerinha. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de ver nossos vídeos anteriores a esse. Nós fizemos que ficaram muito legais. Então, não deixem de pegar seu item grátis. Enfim. Então, a gente vai se vendo. Vai se falando. Assim que tiver alguma novidade. Eu volto pra falar com vocês. Beleza? Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau, galera. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri